São José é historicamente conhecida como terra da poesia, como terra dos cantadores de viola, terra do repente. Na verdade é a região inteira povoada por esse tipo de poesia, por esse tipo de literatura. Desde sempre o povo daqui é um povo poético, se não todo poeta, mas poético. No colégio aqui, sei lá, quinta série, quarta série, começa já a ensinar métrica, ensinar como rimar e tudo mais. Eu sempre gostei muito de ler poesia. Tenho vários leis lá em casa. Gosto de ficar cantoria, que é uma coisa rara. Entre os jovens de hoje. Nunca outra coisa destacou-se aqui. Teve o ciclo do algodão, teve o ciclo disso, o ciclo daquilo, mas tudo passageiro. O que nunca passou em São José foi essa questão da poesia. Então, Antônio Marinho é meu bisavô, é Lorival Batista, que a gente está na casa dele aqui, no Instituto Lorival Batista, que é uma entidade que está, inclusive, preocupada nessa preservação. Os que vieram como referência, os que já vieram, os que já estão, os que são postos como referência, e a meninada de hoje, bebendo neles, mas com a cabeça aberta para o mundo. Quem foi que disse, professor, de que matéria, que certo, o sol, de que sério, de que sol, é seco e penar. Que é a paisagem da caveira de uma vaga enviada, não destaca, fazendo a fome chorar. Não pode nunca imaginar o sol que provoca, que o que controla, monta a chuva, cai tudo mal. O cheiro verde, da folha, do pameleiro, amanhecer, capimbeiro, o vento que sabe irá. O cheiro verde, da folha, do pameleiro, amanhecer, capimbeiro, o vento que sabe irá.